...todo o staff brasileiro, onde está Ramon Menezes, do Sub... ...echar uma boa imagem após o Campeonato do Mundo. E o teste é difícil, frente a uma grande seleção, a seleção brasileira, que já não tem título no banco, foram seis anos, mas acabou por se fechar esse ciclo de título à frente da seleção brasileira. Terceiro empate entre as duas seleções, e daqui a pouco a bola vai começar a rolar. Vamos a ver aí um grande plano de Paqueta. ...a mesma foto que estava colocada no centro de treinos de Tanger, onde o Brasil treinou. Ele estava a rolar nos pés dos jogadores de Marrocos. ...a esquerda, e ainda a Kimi, o juiz novamente a considerar a falta. Ainda ele, Dzias, atenção ao cruzamento do Dzias, tira o Brasil ali, na sua zona, mais sobre a esquerda para Mássaro, e bola vem numa zona central. Há falta, outra vez do... A partir da direita, o Emerson, lá está o Emerson, é bom toque o Emerson Royal. Viu bem o árbitro, falta, na saída do Emerson. Aí está Canarinho a tocar a bola, a entrada da área de Marrocos. O passo foi daqui, Alex Delos completamente sozinho. Vai longo o passo, mas a bola mundial. Calhou o Brasil, novamente tem falta. O Brasil a cometer algumas faltas nestes primeiros minutos. Fica caído a Onaui. Diz que não. Aí o Emerson, ele ia lançar. Marrocos, que estávamos aí a falar... Bola e de Regragui. Bola batida por Zias. Saída. Marrocos a espreitar aqui a oportunidade da área contrária. Vai sair. A bola vem no Paquetá. Perdeu o Paquetá. Recuperou o Zias. Sai Marrocos. Recuperação de novo do Paquetá. Antes, já apinhava e de falta, diz o André. A bola a sobrar para o Royal. O Emerson cai na área. Não há nada, diz o árbitro. Vai recuperar o primeiro Rony. Paquetá. Bom passo para o Mercar. Para o cima. Grande chance. Atenção. Atenção ao passo. O Brasil já não chega. Recuperar para o Mercar. Mateu. Ainda mexe para o Brasil. Feza. É deu. Que brincadeira é esta? Tira o Royal. Pode sair. Saiu. Perto. A bola passou a suspirar junto ao posto esquerdo da baliza de Everton. Que lance de Marrocos agora. Quase dá volta. Aí aparecendo o Zias. Ah, ali. Obstrução, diz o árbitro do Alex Telles sobre o Zias. A bola colocada na área. O Everton vai tocando o Brasil lá na frente. Falhou. Vini. E o golo. Mas o árbitro já pilha o braço levantado. Vini Júnior atira para a rede. O árbitro tem o braço levantado. O VAR vai estando em sintonia com os juízes da partida. Ramon Menezes parece não concordar. Estão à espera aí do Vini ao árbitro. E agora aquece o ambiente. Era aquilo que nos dizia um dos nossos telespectadores. Amigável, amigável. Vem Marrocos. Sai o passe. Virou. Bateu. Golou. Marca Marrocos. Explode Tanger. O grande estádio de Tanger a explodir. Com o gol de Sofiana Bufal. Canus. Vamos lá ver. O Brasil aqui não fecha. Deixa a vontade se acha. Num verdadeiro tsunami de emoções que se forma no partido. Ele foi lá com naif à guerra de adversário. Que imagem é esta espetacular. Canus a dar para Sofiana Bufal. Agora chegou ao Brasil. Extens. O Militão. É. Cruzamento tirado. Bem jogado. Vai sair. O Vini Júnior andava por lá também. O Brasil pressiona a sida de bola. É isso que estava a dizer o Antony. Sai rebote. Fez a gola. Que falhanço de Bono para o golo do Brasil. O Brasil estava a pensar em que, Bono? A bola é muita do Iacine Bono. Vamos vendo novamente o passo do Lucas. Depois o remato. Oi. E abraçar a bola. Só que o Casemiro, quando percebeu, já estava a fichar. Que falhanço de Bono para o Vistães no primeiro gol do Brasil. Casemiro dá um empate à Canarinha com a ajuda do amigo Bono. Um a um em Canarinha. Chegam empates então o Brasil. Vai aplaudir dos seus rapazes Ramon Menezes. Mas já o ia dominar bem depois do cruzamento a sair. E o Brasil a conseguir tirar até com categoria. Mas o Antony estava ali a dormir. Perdeu a bola. Insistência de Marrocos. Marrocos. Mexe. Gol. Sabire. Sabire. Apirar para a malha. Acreditou. Não desisteu. Levou o lance até o fim. Saltou do banco para a festa. Sabire. Minuto 78. 2-1 para Marrocos. Novamente na frente do marcador. Nunca há que deixar de acreditar. Há que acreditar até o fim. Foi isso que fez. Marrocos no segundo golo. Apontado por Sabire. Atenção a esta seleção de Marrocos. É que sabe jogar. Aqui o Antony. Tem rinho na saída. É certo que a bola saiu com um bocadinho de força a mais. Foi sobre a Zila ver jogar Marrocos. Ao salto. Obrigado.